Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Abre a mão, comemora, levanta o braço A mamãe vai escutar a mamãe Pois é, grita, grita, morde a medalha Oba, morde a medalha Grita Não Fala, ganhei medalha de ouro Família França Olha pra mim, pra mim Morde Morde, morde a medalha Morde a medalha Morde, morde a medalha, põe na boca Grita agora Ah, eu ganhei um gancho Isso aqui Tchau 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 Tchau